E não há uma contribuição importante que garante sucesso para o ensino de estudo para a Rússia pré-primária. Durante a cerimônia de graduação do estudante pré-primário Pijeiro Atá-Uro, coordenadora da escola pré-escolar Pijeiro Makili Emília Cabeças de Araújo Ateten, desenvolvimento de educação para a Rússia pré-escolar importante. Também o curso de educação pré-escolar é a importância de educação pré-escolar para a Rússia pré-escolar. O coordenador de ensino básico, filial Makili José Lopes, reforça, o ensino de estudo a sucesso precisa de participação no apoio Inanamansira. Também Inanamansira tem que continuar com o ensino. Inanamansira tem que continuar com a Rússia pré-escolar para a Rússia pré-escolar para a Rússia pré-escolar. Representante Liderança Suku Makili José Lopes Sousa apela Bainanamansira Ato prioritizar o ensino de estudo a sucesso para o futuro. A gente tem que continuar com a Rússia pré-escolar para a Rússia pré-escolar para a Rússia pré-escolar. A Rússia pré-escolar para a Rússia pré-escolar para o ensino básico. Obrigado.